A arte pública tem o papel fundamental de engajar as pessoas a voltarem e olhar para a cidade. Acho que é trazer luz a questões urbanas super importantes nesse momento, especialmente nesse contexto do Bom Retiro, que é um bairro que tem uma história super rica, tem aquela mistura fabril com muito comércio, com comércio de rua, com a saída do metrô, é muita gente na rua, muito grafite, é muito rico visualmente, culturalmente aqui no lugar, e a gente escolheu a praça, que fica na saída do metrô, então tem um fluxo muito grande de pessoas que entram e saem, e ela tem um recuo grande, ela é meio que a porta de entrada do bairro. Eu acho que a obra Me Conta um Segredo, ela é parte dessa investigação, quase que dessa obsessão minha sobre como a gente pode adicionar novas camadas poéticas a objetos, a espaços, a cidades, através de novas tecnologias. Ele é um convite para as pessoas daquele bairro, para as pessoas que vão visitar aquele bairro, a entrarem numa câmera, que é uma câmera coletora de segredos, onde a pessoa vai pegar um telefone, ela conta um segredo, qualquer segredo da vida dela, e aí tem um conjunto de imobiliário que, para além da sua função de imobiliário urbano, eles vão contar, eles vão narrar esses segredos. Então a ideia é que ali seja um grande lugar de memória, um convite às pessoas ouvirem essas narrativas, poderem entrar um pouco na história das vidas daquelas pessoas. Para isso o que a gente fez também foi selecionar bandeiras dos principais países, desses imigrantes, e a gente miscigenou essas bandeiras. Então os móveis são pintados fazendo referência à localização geográfica original daquelas pessoas que vieram para o bairro. É uma honra poder criar algo que não está dentro de quatro paredes, não está dentro de um espaço privado, mas é para todo mundo usar. E que tem um elemento crítico muito forte. Espero que convide as pessoas a refletirem sobre a cidade que a gente quer, e a refletir sobre como deve ser e como poderia ser a cidade do futuro.